Com a publicação do novo decreto, a Prefeitura autorizou a região da 44 a abrir apenas no dia 30 de junho. Mas a necessidade tem feito muita gente desobedecer a regra. Essas cenas foram gravadas na manhã desta sexta-feira por uma pessoa que estava na região. Mostram uma intensa movimentação de compradores e ambulantes. São muitos produtos expostos nas calçadas e na Avenida Contorno, tomando até o espaço dos carros passarem. E na Avenida 44, muitas lojas funcionando com a porta meio aberta. Os lojistas dizem que é desespero. Muitos não se adaptaram às vendas online e estão passando dificuldade. Desde o dia 18 de março, eu estou sem vender nada, entendeu? Então estamos parados e, no entanto, estamos gastando. O lojista está esperançoso em abrir no final de junho e poder finalmente correr atrás do prejuízo. Nós temos aluguéis para honrar, nós temos funcionários para pagar salários. A partir de segunda-feira, dia 22, boa parte do comércio estará autorizada a abrir. Comércio de rua, camelódromos, galerias, shoppings e escritórios de profissionais liberais voltarão a atender de forma presencial. Todos devem ter os cuidados indicados pela vigilância sanitária. Nós não podemos também entender como permanecer todas essas entidades, todas as casas de comércio, de tudo fechada durante tanto tempo. Mas tudo aberto segundo o estudo feito, levantamento devidamente realizado, sem tumultuar esse programa de isolamento imposto pela situação vivida. Há pelo menos dois meses os... Nesses procedimentos, nesse conjunto de medidas, a gente garante principalmente a vida. O novo decreto da Prefeitura de Goiânia foi publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira e flexibiliza a abertura de mais uma parte do comércio. E ficaram de fora. Não poderão abrir os cinemas, o mercado aberto da Avenida Paranaíba, Mercado Popular da Rua 4, bares, restaurantes e academias. Na semana próxima, com certeza, a gente estará nessa interlocução para podermos conseguir a abertura de todos. Nós estamos preocupados também com a saúde, estamos dispostos a cumprir qualquer decreto, qualquer protocolo, porque nós precisamos trabalhar e sabemos que nós temos que agir de maneira responsável para que isso aconteça e não pare futuramente. Nós queremos definitivamente voltar a trabalhar.